Olá, sejam bem-vindos a mais um Offshore Connection, o programa que vai conectar você aos mercados globais e investimentos internacionais. E hoje, nesse episódio, vamos falar sobre diversificação global e eu trouxe aqui, aproveitando que o Ralph Davidson estava mais uma vez aqui no Brasil, veio de Nova York, trouxe ele aqui, o nosso estrategista de ações globais nos estúdios e aí aproveitei também para trazer o Luiz Paiva, Portfólio Manager Sênior de Ações Globais aqui nos estúdios, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de ações, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Sejam bem-vindos, Paiva, seja bem-vindo, Ralph. Obrigado, Carol. Obrigado por estarem aqui. O Ralph, ele vai falar em inglês, mas ele entende perfeitamente português, então eu e o Paiva, a gente vai conduzindo aqui em português e o Ralph vai responder em inglês, mas ele está entendendo perfeitamente o que a gente está falando. Então, vamos começar um pouquinho, Paiva, sobre o mercado. Vamos dar só brevemente uma noção da diferença das dinâmicas do mercado de ações Brasil e Estados Unidos. Fala um pouquinho, você que entende muito bem do mercado, principalmente do brasileiro, o tamanho do mercado, o market cap, e aí a gente compara também um pouquinho com os Estados Unidos, só para a gente começar essa nossa conversa, por favor. Não, claro, eu acho que é importante a gente começar falando tanto das diferenças em termos de alocação, de fluxo, de dinâmica, mas setoriais também, porque os dois cintos são muito diferentes setorialmente. Então, primeiro ponto, o Ralph vai comentar um pouco do tamanho das empresas no S&P, mas no Ibovespa, quando a gente pega a capitalização de mercado de todo o mercado de companhia aberta no Brasil, a gente está falando de um pouco mais de 5 trilhões de reais. No Ibovespa, um pouco mais de 4 trilhões de reais. O Ibovespa é muito representativo no total. Você tem 90 empresas e aí o interessante é quem que é o dono dessas empresas e como é que é isso dividido setoralmente. Então, aqui no Brasil, se você junta a DR com um investidor gringo, metade do ownership dessas empresas, do free float, do ownership do free float dessas empresas é de gringo. Então, é muito importante a gente acompanhar os movimentos no S&P, por mais que, às vezes, o Ibovespa está muito barato, o S&P está caro, ou o S&P está barato, o Ibovespa está caro, a gente acaba tendo que ter uma opinião do S&P, até para a gente ter um outlook um pouco mais tangível do Ibovespa aqui. Então, acho que em termos setoriais, que vale mencionar aqui, é super importante comentar isso, a gente tem um índice muito concentrado em commodities e bancos, quando a gente pega commodities é 34% do índice. A gente separa commodities normalmente em dois, as principais agências classificam em dois, que é Materials e Energy, Materials, mas Vale e Gerdau e Minas, Energy a gente fala mais na parte de petróleo, principalmente, então Petrobras hoje é 10% do índice, a Vale, junto com a Bradespar, que é uma roda em monoativo, tem um pouco mais de 15% do índice. Então, você vê 25% do índice em duas empresas, o que pode ser um problema. Quando a gente pega uma janela dos últimos dois anos, a Vale subiu mais de 50%, a Petro subiu mais de 150%, quando a gente engloba dividendos do JCP. É importante a gente colocar isso, porque muita gente, mas a Petro está 30%, estava 25%, não está batendo a sua conta. É isso, ambas empresas, mas principalmente a Petro, distribuíram muito caixa nos últimos dois anos. Então, o preço delas e a influência delas no início foi muito alta. E outro ponto importante é o peso de financials. E financials, principalmente grandes bancos, quando a gente soma os grandes bancos, a gente chega a mais ou menos 16% do índice. Então, o índice é muito diferente do S&P. O Ralph vai comentar um pouco mais a dinâmica e a composição setoral do S&P, mas você vê que essa concentração pode ser muito ruim ou boa, dependendo de como você está posicionado para o investimento no próprio Ibovespa. É muito concentrado, é bem concentrado. E, dentro da U.S., a main index que nós vemos é o S&P 500. E, agora, o S&P 500 é chamado o S&P 500 porque há 500 shares de 500. E, agora, o S&P 500, há cerca de 3,000 highly liquid shares. Então, é um muito broader mercado. Quando nós pensamos do S&P 500, eu sei que você mencionou o S&P 500 e o S&P 500. Os dois sectores combinados no S&P 500 são apenas 8% do índice. O S&P 500 é quase 26% do S&P 500. E, agora, o S&P 500 é 7% do S&P 500. Então, é quase as grande as a materiais sector e a energia sector combined. Cloe você dá um negócio também, Apple's entire market cap é R$ 2 truam, ou S&P 500 ou atrpm 2 truam, que eu acho que é maior do que o S&P 500 que o S&P 500. Dois o no mercado cap do S&P 500. Então, é maior. Also, within the sectors themselves, and thinking about the financial sector, we have many different sub-industries within each sector. So, what I think of as verticals, within the financials, we have the large cap banks, but it's not only banks. We have investment banks, we've got commercial banks, we've got diversified banks. And then, also within financials, we have insurance companies, we have asset managers, and it's like that across all sectors. So, whether we think about the energy sector as an example, we don't just have exploration and production companies, companies like Petrobras, we have oil services companies, those companies which go out and support and provide services to energy companies. So, again, we have these different verticals within each sector, so it's a little bit of a broader, I guess, a broader index. It's a lot of difference, it's a bit more diversified, but it's interesting to talk about this, to contextualize a little bit these dynamics and what we're going to talk about today. And, Paiva, let's talk a little bit about the topic that we've discussed a lot here in the episode, it's a topic of discussion, I think, global, economic, that is the control of the global inflation. global, no Brasil, a política monetária, a gente começou antes, esse controle de inflação, a subida de taxa de juros, e o impacto, acho que foi, o que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje, acho que aconteceu o ano passado no Brasil, no mercado de ações. Fala um pouquinho, assim, para a gente, qual a importância, como impacta a subida da taxa de juros, e essa inflação alta no mercado de ações, e o que aconteceu ano passado, e como é que você está vendo agora o comportamento das ações, do mercado de ações? Acho que esse é o tema mais importante aqui para a gente, pessoal, acho que um ponto super interessante é que a gente, como vocês sabem, aqui a Carol participa, a gente faz um comitê de investimento mensal na área, e nesse comitê, nesse último comitê que a gente fez no mês passado, a gente pegou um material que foi utilizado em junho do ano passado, para entender como isso mudou. Em junho do ano passado, a gente achava que a Selic, no final de 2022, seria de 6,25%, a Selic está 13,75%. Então, esse nível de falta de ancoragem de taxa terminal, então, para quem não sabe, é quando realmente termina de subir, do Banco Central subir as taxas de juros, isso foi muito ruim para o mercado de renda variável. Então, a gente passou ali de julho, lembrando, para quem não se lembra como é que foi a dinâmica do Ibovespa, em julho do ano passado, junho, julho do ano passado, a gente teve o raio do Ibovespa por volta de 130 mil pontos, e aí a gente teve o low do Ibovespa a 96 mil pontos em julho. E não coincidentemente, em agosto, no começo de agosto, a gente teve um comunicado do Banco Central, que deixou claro que a gente não veria, ou deixou com uma probabilidade muito alta, que a gente não veria mais aumento de juros. Nesse momento, a gente viu um rali da Bolsa, saiu de 96 mil pontos para os atuais 118, 119 mil pontos. Óbvio que teve outros componentes aí, mas esse foi muito importante. A gente parar, a gente ter o sinal claro que o Banco Central parou de subir juros, foi essencial para a gente ver um fluxo maior para a renda variável. E aí, acho que a gente sempre fala isso, a Bolsa com juros, mas é importante a gente falar um pouco sobre essa relação para o nosso espectador, que é o seguinte, onde o juro bate? O juro bate no fluxo, então, por que a gente viu o all-time high de alocação de fundos locais no Brasil em setembro do ano passado, a Selic ainda não estava esses 3,75, mas aí você começa, não coincidentemente, em setembro, em agosto do ano passado, você já tinha começado a ofertar muito produto pré-fixado a 11%, a 12%, as curvas longas estavam abrindo. Então, você tem aí uma questão técnica, puramente de fluxo, o cara começa a tirar o dinheiro de fundos de ações, coloca em LCI, LCA, CDB, LIG, etc., o fundo de renda fixa, e por outro lado, você tem todos os aspectos fundamentais no valor de uma empresa. Então, o juro alto bate na despesa financeira, bate no seu custo de capital, então, para quem lembra, ou para quem já estudou isso em algum momento, quando você aumenta os juros, você aumenta aquele custo, esse weighted average cost of capital, então, a taxa de desconto que você utiliza para descontar seus fluxos de caixa. Lembrando, o valor de uma empresa é o desconto de fluxos de caixa trazido ao valor presente. Se essa taxa de desconto aumenta, o seu valor diminui. E você tem a própria dinâmica econômica, quando você sobe os juros, normalmente você tem algum impacto na economia, e você acaba impactando o que a gente chama de top line, que é a receita da empresa. Então, você tem esses fatores que foram muito prejudiciais para o mercado de renda variável, e aí eu vou adicionar um ponto, correlacionando com como a gente vê o setor no Ibovespa, a composição setorial, o Ibovespa saiu dos 130 para 96 no low, mas a gente teve muitos fundos excelentes, de gestores excelentes, que caiu 40%, não caiu esses 26%, 27%. Por quê? Porque o Ibovespa tem essa Petrobras, Vale, os grandes bancos, Ambev, B3, com um peso muito grande. Eles têm uma elasticidade, uma correlação um pouco menor com essa abertura de juros. Agora você pega o que aconteceu com outras empresas, então empresas de retail, empresas de real estate, empresas de infrastructure, empresas de capital goods, essas empresas sofreram muito. A gente sabe que tem empresas que vêm na mídia direto, que eram 80%, 70%. Existe uma grande discussão, será que o valuation estava errado lá atrás, ou está errado agora? Isso a gente pode até especificar um pouco mais, mas o fato é que os juros batem muito mais nessas empresas do que nas empresas com alta representatividade no índice. Bate mais com menor representatividade no índice. Isso é um ponto importante. Acho que no S&P essa dinâmica pode ser muito diferente. Antes de abordar os investimentos no S&P 500, eu acho que é importante discutir o inflacionamento que estamos vendo no S&P 500. Agora, o maior inflacionamento tem sido relativamente comum no Brasil durante o ano 40 anos, mas nós realmente não tínhamos elevado inflacionamento desde o late 1970s no S&P 500. Então, agora, o inflacionamento é mais abaixo de 8% no S&P 500. Realmente, nós não tínhamos visto isso. Nós não tínhamos experiência com isso. E então, quando eu falo para meus colegas brasileiros, eles dizem, vocês não entendem como persistente inflacionamento pode ser quando é at esses elevados altos altos. E então, nós trazemos o FED e o monetário policy. E o que nós temos visto com o FED é que eles continuam, 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 aumentando o que nós chamamos de terminal rate. E que vai ser o final FED funds rate que eles pensam que eles têm que move para em order para enfrentar inflacionamento. Na Thursday, em dois dias de agora, nós tínhamos uma inflación número. Em early December, nós tínhamos outra inflación número no S&P 500. E ambos dos são antes da próxima FED decisão. Então, nós vamos ver se o FED é certo, ou se os Brazilians, que têm muito experiência com inflacionamento, são certo. e inflacionamento é mais persistente e mais persistente do que nós pensamos que ele vai ser. Porém, se inflacionamento permanece alto, nós podemos continuar a ver o que nós chamamos de terminal rate, continuar a ver mais maior. E isso tem sido o experiência durante esse ano. Inflacion tem mais maior do que as pessoas esperam. O FED é terminal rate continua a ver, incluindo o último último meeting, que foi um mês anteriormente. E aí, nós vamos ter a verão de equidades. As Paiva said, you have três main effects on equities. O primeiro é o slowing de growth, e obviamente, isso vai ter a verão da empresa e seus earnings. O segundo é o custo de capital. Agora, isso impacta a valorização que investidores estão dispostos para pagar por um equidade. E aí, thirdamente, quando a empresa quer comprar dinheiro de um banco para investir em um novo projeto, o custo de um novo projeto é maior. E aí, então, que também impacta a real economia, porque pouca empresas são out there borrowing e fazendo essas decisões de investimento. Isso leva a lower econômica growth. Mas, que é a situação que nós achamos que estamos estamos em. Nós estamos vendo esses inflacionais de data points como eles começam em, mas nós achamos que o U.S. FED é behind o Brasil central de base em seu interest rate policy. É parece que o Brasil central de base tem que ter terminal rate, e provavelmente o próximo move, se eles conseguem tudo certo, vai ter a cut em interest rates. O U.S. está ainda em aumento de interest rates, e eu diria que estamos esperando que identificamos o terminal rate de 5, 5.25% para o final FED funds rate. Mas, de novo, é de ser determinado enquanto nós assistimos alguns desses dados econômicos entrar em frente. É interessante a gente entender esse impacto da taxa de juros no mercado de ações também. E aí, agora pensando em que setores, quais são os setores mais sensíveis? Você falou um pouco, mas os setores assim que você viu são mais sensíveis, você viu não, é mais sensível, normalmente a subida de taxa de juros, e onde estão vendo boas oportunidades também. Agora o Brasil já parou de subir os juros também. como é que você está vendo agora para frente, setorialmente, como boas oportunidades? Acho que um ponto muito importante para a gente argumentar sobre setores é falar um pouco de valuation. E aqui eu vou tentar ser o mais didático possível, pessoal. Existem diversas métricas de valuation rápidas, sempre a gente vê um ratio. Então, a mais famosa delas é o que a gente chama de PI, o preço lucro, Price to Earnings, existe EVbit, Price to Book, entre EVhab, existem diversas métricas. Mas eu acho que a mais generalista, a mais fácil da gente conseguir visualizar todas as empresas é esse Price to Earnings e normalmente 12 meses forward. Por que eu acho que é importante explicar isso? Hoje, a gente acompanha muito o Price to Earnings 12 meses forward do Ibovespa tirando o Petri Valley e do índice de Small Caps. Por que a gente tira a Petri Valley? Basicamente, porque essas duas empresas, como empresas de commodities, empresas cíclicas, tem diversas dificuldades a gente mensurar através de Price to Earnings. Depois a gente pode até, para quem tiver dúvida, a gente explica um pouco melhor isso. Mas, e elas são muito pesadas no índice. Então, quando você tira essas duas empresas hoje, o Ibovespa tirando o Petri Valley negocia por volta de 10 vezes preço lucro, 12 meses forward. Esse número médio nos últimos 15 anos foi por volta de 12,5, e hoje está 10. Bateu 8,4 ali em julho. Então, está mais caro hoje do que em julho? Sim. Não é só, muita gente fala, mas só o índice subiu, mas teve muita revisão de lucro? Teve, mas assim, está um pouco mais caro hoje do que em julho. Mas está muito mais abaixo, menor do que a média, a nossa média histórica. Mas essa revisão foi feita por conta de todo esse cenário, de subida de taxa de juros? Eu acho que o importante aqui é o seguinte, é normal que quando a gente tem um aumento de juros, esse Price to Earnings, ele fique mais baixo. E existe uma outra métrica, que é o Actress Premium, que é essa correlação, essa relação, na verdade, entre o Price to Earnings e os juros longos. Hoje, basicamente de forma muito resumida, a gente ainda está vendo um Actress Premium atrativo. Ou seja, ainda é atrativo se investir em Bolsa, mesmo colocando o nível de taxa de juros longo atual, real. Então, quando a gente desconta uma NTNB 2035, por volta de 5,6, 5,5% ao ano, a gente ainda acha interessante se investir em renda variável nessa métrica, com o Bovespa tirando o Petri Vale. Mas por que eu falei tudo isso? Acho que é importante a gente ter em mente que a gente ainda vê um Valuation atrativo para vários setores. Para o índice de Small Caps, também a gente está vendo, coincidentemente, 10 vezes Earnings. Isso ainda é bem abaixo, a média histórica do Small Caps é 15 vezes. E aí você vê que a amplitude de Valuation do Small Caps é maior. Um é a média 15, o outro é a média 12,5. O Ibovespa tirando o Petri Vale. Por que que é maior? Porque ela tem mais elasticidade a juros. Então, o ponto aqui, que eu acho que para responder a sua pergunta é importante a gente falar isso, é que eu acho que a gente teve uma andada muito forte de Petrobras, Vale e alguns bancos. E agora a gente está vendo um cenário que a gente pode ver algum futuro corte aqui na economia local, pelo Banco Central. E quando a gente vê, a gente atribui uma probabilidade alta de ser por volta de junho. Isso é o nosso cenário base hoje, que o Banco Central cortaria os juros. Quando a gente começar a ter algum corte, se realmente esse cenário se concretizar, a gente vai ver uma performance muito boa de setores menos correlacionados a commodities, a durations mais curtos. Setores que seguraram mais quando o juro subiu, também deveriam subir menos quando o juro cair. De forma muito simplista seria isso. E tem um ponto, quando a gente olha para esses setores que a gente acha que tem uma correlação com juros alto, um dado que eu acho que é muito interessante comentar aqui, que também foi tratado no nosso comitê de investimento, é que quando a gente pegava as estimativas da nossa equipe de research, de equities research aqui do banco, pegava todas as empresas domésticas, sem influência das empresas de commodities, o total do lucro era R$230 bilhões dessas empresas na cobertura do nosso research em junho do ano passado, para o final de 2022. Hoje, para o final de 2022, ou seja, na mesma data, a gente tem R$236 bilhões. Então, todo mundo fala, mas subiu tanto os juros, o juros saiu de R$2 para R$13,75, o juros selic, o juros longo, saiu de R$9 para R$13, agora está R$12. e o lucro continuou quase intacto, ele caiu e voltou um pouco. Por que acontece isso? Porque a gente teve, de fato, no Brasil e nas empresas, muitas notícias boas corporativas. Então, no Brasil, você teve, de fato, um crescimento maior do que esperado, a gente vai, talvez, crescer 3% esse ano. Isso não é diferente para as empresas, a gente vê a receita de muita empresa vindo muito melhor do que a gente esperava. Isso, muitas vezes, compensa esse aumento na despesa financeira. Então, o que a gente viu nesses últimos 18 meses, um pouco menos, foi bem interessante, porque mesmo com o juros subindo muito, a gente teve uma resiliência do resultado corporativo dessa empresa. Por isso que o valuation ficou atrativo. Então, o juros subiu e a gente ainda está vendo muita empresa saudável, muita empresa que fez a lição de casa. Então, é um tema que até foi tratado durante a pandemia, que a gente chama de desigualdade corporativa. Quando você compra a bolsa, você automaticamente compra empresas empresas, na sua maioria, empresas grandes, empresas que têm acesso ao mercado de capitais, empresas que têm economia de escala, empresas que têm diversificação de produção, diversificação geográfica. Isso é muito importante em períodos de crise. Então, uma loja Renner competir com um varejista menor, uma JBS competir com um produtor de proteína menor, uma JBS é a maior produtora de proteína do mundo, a Renner tem mais ou menos 10%, 11% do share de mercado de vestuário no Brasil. Então, eu acho que é interessante, localiza a empresa que a gente gosta bastante também. Então, para terminar, em termos de setor, a gente acha que o setor de industriais, o setor de real estate, o setor de retail, tem muita oportunidade ainda em termos de ganho de capital. E aí, eu vou começar a falar sobre a valuation em relação a U.S., e aí eu vou falar sobre alguns dos setores que nós vemos em termos de oportunidades em este período. Mas, pensando em relação a valuation em relação a U.S., a valuation em relação a U.S., ou eu acho que o investimento é o que eles estão dispostos para pagar para U.S. equidades, é geralmente um preço para o que eles estão dispostos para pagar para não-U.S. equidades. E há um pouco de razão por isso. Um, um, é realmente o consistente em relação a U.S., o dólar sendo a reserva currency, o resílioção da U.S. econômica, o diversão da U.S. econômica, e também é muito fácil em U.S. para a empresa que eles fazem algo fraudulente, e isso realmente ajuda a empresa a preços. Mas o que nós vimos em relação a pandemia, given the high levels of both fiscal and monetary stimulus that we had, was that companies in the U.S. were trading at 23 times their earnings. And historically, the average has been about 16 times. So this was really the highest level of valuation that we've seen since the dot-com bubble. So obviously, we had very elevated valuations. As the Fed has continued to increase rates and slow down the economy, what we've seen is that valuation multiple has contracted back down to the long-term average, back down to 16 times. Now, the question we have is, is this the right level? Should it be lower? Could it be a little bit higher? And there are a lot of factors that go into that. But right now, we think of it as somewhat at fair value. But if the Fed is expected to do more because inflation is stickier than what we're seeing, that valuation multiple could come down even further. That being said, we do see a lot of opportunities within sectors in the U.S. The first sector that we like a lot is the energy sector. When we look at around the world at the supply-demand dynamics in the oil industry, oil in general has been underinvested in over since 2016. If you remember back to 2016, oil price collapsed, and a number of oil companies at that time, primarily U.S. shale drillers, went out of business or were acquired. At that point, many of the larger companies made the decision of, we're going to pay down debt, we're going to return money to shareholders in the form of stock buybacks or dividends, instead of continuing to invest in finding new wells or developing new oil fields. And they've really been doing that since 2016 in general. At the same time, demand has consistently moved higher. In fact, the only two times that demand for oil has gone down over the last 40 years was really during the financial crisis and during the pandemic. And it's still lower than the pre-pandemic level, but we think that if China ends at zero COVID policy, probably oil demand will come back up to those elevated levels. And we might not have enough supply to meet that demand, and that would push prices higher. So that's one area we like. Another area that we think about is our industrials. Now, the industrial sector in the U.S., as I mentioned before, has several different verticals. It has equipment and machinery. It's got defense contractors. It's got conglomerates like General Electric, as well as the auto rental companies that we have here. It's got airlines. So it's a pretty broad sector. Where we want to be is focused on capital equipment, companies like Caterpillar and Deere. There are other companies that rent capital equipment. And we think that there's the possibility for a sort of a mini industrial revolution in the U.S., driven by a trend of deglobalization, mainly because of the friction between U.S. and China, as well as the energy challenges that we see in Europe. So that we think that manufacturing in Europe may decrease just because the Europeans are going to prioritize the energy use for its citizens in order to keep them warm over the winter and basically say to the companies, listen, we don't want you using so much energy or natural gas right now. And those two things will be near term drivers of this industrial revolution. And then we think of green energy and that sort of trend that should take place over the next three, five and 10 years as spurring an infrastructure build within the U.S. And in fact, some of the stimulus measures that we passed in the U.S. coming out of the pandemic have allocated funds and tax breaks towards those goals of reducing carbon emissions, building up the infrastructure. You have to think about what it will require to put charging stations for electric vehicles all over the country, as well as upgrading the electric grid. We also like the material sector. All of that industrial build out is going to require copper. It's going to require nickel. Batteries for electric vehicles require lithium. You know, anytime you think about infrastructure, you have to think about materials like steel. So all of those things we think are going to be important over the coming years. And then the final sector that we think is interesting here is financials. I know it's very difficult to think about financials when we think about a slowdown in growth. However, what we see is that since the financial crisis, many of the larger U.S. banks have really strengthened their balance sheets. The capital positions are very, very strong. And with the higher Fed funds rates, these banks can make a lot of money on their deposits. As an example, J.P. Morgan in the last quarter, now this is only the quarter, made over $17 billion just on their deposit base. So even if they have some defaults, that $17 billion can go a long way to sort of covering any errors in lending up. And finally, the banks trade at relatively low valuations to the market. And what we see is attractive long-term valuations. And if we think about what those sectors represent as a whole, those are much more value-oriented sectors, where we are de-emphasizing within portfolios are more the growth sectors. Those would be things like technology and communications. And just as a reminder, the communications sector in the U.S. includes companies like Google, like Facebook. And this is not a recommendation to buy or sell any of the securities that I've mentioned, but I'm giving you examples of them. But these were historically in the technology sector, and actually they moved them over to the communications sector. Also, I think Netflix is in there as well. But we are de-emphasizing those. It doesn't mean that we don't want exposure to those. We just want less. We don't think those will be the leaders in the next phase of the market cycle. So what we are doing right now within our portfolios is we're looking to the value sectors, energy, materials, industrials, and financials, and de-emphasizing more of those growth sectors like technology and like communications. Acho que também do nosso lado, em termos, acho que vale comentar dos acessos micros, a gente fala um pouco do setor, mas nas nossas carteiras ali a gente tem, acho que quando a gente abre, hoje a gente tem mais ou menos 23 ou 24 nomes, e um ponto muito importante que a gente tem no Brasil, que tem menos no S&P, são as estatais. Então, hoje a gente não tem a Petrobras, a gente tem a 3R, é uma empresa que a gente gosta muito, uma das Junior Royal Companies que são listadas, basicamente você tem três, que é a Petro Recôncavo, a Petro Rio e a 3R. A 3R é muito mais, acho que não vale comentar tanto assim, mas o principal ponto aqui é a valuation, no caso da 3R. A gente, na parte de materials, um setor que o Ralph gosta nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem uma representatividade muito grande de vale, mas na carteira, isso no Ibovespa, mas na carteira hoje a gente tem pouco, a gente está com 4% mais ou menos de vale, contra 15% do índice. Basicamente, o ponto aqui é tanto micro quanto macro, a gente ficou um pouco decepcionado com algumas métricas operacionais de vale, e a questão de housing market na China é algo que nos preocupa bastante também. E quando a gente olha outros papéis, então a gente gosta bastante de lojas Renner, gosta de Localiza, tem algumas teses um pouco mais correlacionadas a juros, como Allianz, a maior empresa de shoppings no Brasil, agora fundindo com a BR Malls. E também a gente tem a Simpar, que é uma holding, que tem três empresas de capital aberto, a Vamos, Movida, a JSL e outras empresas de capital fechado, que a gente enxerga como um valuation muito atrativo, uma empresa muito correlacionada a fechamento de juros. Então a gente tentou dar uma cara para o portfólio com alguns nomes que se beneficiariam mais de algum possível fechamento de juros. E uma menor exposição à dinâmica da China, por mais que a gente tenha visto alguns news flows de reopening lá, a gente ainda está um pouco preocupado com a tese de Vale. Então acho que é só para contribuir em relação aos principais nomes da carteira, para quem tiver dúvida a gente pode abrir mais coisa também. Interessante. E também até levantar um ponto que você estava falando aqui das estatais, que tem um peso grande no índice brasileiro da Bovespa. Qual a visão de vocês? Teve eleições? Você acha que o mercado já precificou? Tem ainda uma chance de balançar, de ter alguma outra volatilidade relacionada diretamente à inflação? Desculpa, à eleição? Eu acho que assim, muita gente enxerga três estatais com mais influência do governo federal, que é Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras, mas na verdade são duas, a Eletrobras a gente está muito confortável com o processo de privatização, o Fallon possui poison pills, que a gente sabe que caso o governo tente reestatizar, hoje seria muito caro para ele, então a gente não acredita muito nessa hipótese de reestatização. Existem alguns problemas na Eletrobras, mas eu gosto bastante da empresa hoje, numa relação de risco-retorno. Então acho que essa eu colocaria mais de lado, mas eu tenho 4% do portfólio hoje em Eletrobras, a gente gosta bastante da tese. Sobre as duas principais estatais, eu prefiro o Banco do Brasil e a Petrobras, vou explicar por quê. A Petrobras tem como principais riscos vistos pelo mercado uma possível má alocação de capital, uma mudança na política de dividendos, e talvez dentro dessa parte de má alocação de capital, investimentos que a gente não goste, então reinvestir em refinarias, recomprar algumas participações em empresas que ela vendeu, então existe um risco aí um pouco maior, somado a um risco que é muito relacionado à política de inflação do governo, que é tentar segurar o preço dos combustíveis. Então, caso ela não cumpra a política de paridade de combustível dela, essa possibilidade obviamente é algo que hoje é um pouco mais difícil, mas pode voltar a ter caso a gente tenha algum problema relacionado à lei das estatais. Hoje a lei das estatais protege muito essa política de paridade de preço. Caso isso seja modificado nos próximos anos, a gente vê um risco um pouco maior aí na Petrobras. Ela está barata, inquestionavelmente, uma empresa para quem acompanha, ela treina mais ou menos a 2,2 vezes EVbit, na metrônia que a gente vê no setor, para ordem de grandeza, isso é bem mais barato que muitas empresas globais e de mercados emergentes. Ela chegou a tradar no mesmo valuation da empresa argentina também pública, quase o mesmo valuation da Petrochina. Então, acho que em termos de valuation a gente está confortável. O problema é que esse valuation pode mudar muito, porque o EBITDA pode ser muito diferente, a alocação de capital pode mudar muito nos próximos meses e anos, então a gente prefere ficar um pouco de fora. O Banco do Brasil o risco é muito menor. Então, o Banco do Brasil, como é que são as principais linhas de receita dele? Ele ganha dinheiro com o spread de crédito e com os FIIs, que a gente chama. É um banco que tem mais de R$800 bilhões de carteira de crédito. Então, se o governo resolve interferir, mudando a política de concessão de crédito, é algo que demora para aparecer no balanço, óbvio que o mercado sempre antecipa, mas é algo um pouco mais lento, um pouco menos provável, na minha opinião. E também o Banco do Brasil é protegido pela lei das estatais. Então, para falar em valuation, o Banco do Brasil hoje trada a coisa de 0,6 price to book, preço sobre o valor patrimonial, ou a 3,7, 3,8 vezes preço-lucro. Isso é muito barato. Em menos de 4 anos você tem todo o seu lucro de volta pelo market cap. Então, eu prefiro o Banco do Brasil, também deve pagar dividendos. Obviamente que, igual o Petrobras pagou esse ano, é quase impossível o que a gente viu. Para quem comprou o Petrobras no final do ano passado, teve mais de 50% de dividend yield até agora. Pode ter mais ainda relacionado ao quarto trimestre. Então, isso foi realmente muito fora do padrão. Mas o Banco do Brasil deve pagar coisa de 9, 10% de dividend yield ano que vem, aos preços atuais. Mas o Petrobras também é algo próximo disso. Aí, o Petrobras tem um risco muito diferente. O Banco do Brasil não vejo muito risco de interferência na parte de política de dividendos. Então, a gente tem o Banco do Brasil na carteira, a gente segue com o Banco do Brasil, mesmo pós-eleição. E o Petrobras, a gente, por enquanto, está por fora. Perfeito. Ótimo. É bom ter essa visão de vocês, principalmente que o Brasil tem essa questão das estatais, esse peso grande, essa preocupação. E aí, só pegando para a última pergunta, teve exilições do Brasil, agora é a mid-term election em Estados Unidos. Ralph, fala um pouquinho sobre a sua visão, o impacto do mid-term no mercado de ações. Você vê algum impacto relevante? É isso aí. Perfeito. Obviamente, vocês já tinham uma grande eleição aqui. Nos EUA, as eleições não são tão grandes, mas também podem ter um impacto muito grande. E aí, até hoje, é o dia de a mid-term election, então, estamos muito bem sure do resultado. Mas a expectativa é que os republicans, at the very least, vão pick-up-a-majority-in-the-Lower-House. Tem-a-vera-a-vera-a-chance- -that-they-ll-pick-up-a-majority-in-the-Senate, as well. And what that means from an investment standpoint is a couple of different things. The first thing is, is that typically equities have rallied when you have mixed parties within Washington, D.C. Now, what does that mean? It means that we have a Democratic president. For the past two years, we've had a Democratic House and Senate. And if the election goes as predicted, as the polls have suggested, now we've seen a number of different elections which have come out with different outcomes than the polls. But if it goes in line with the polls, we're going to have a Democratic president, a Republican House, and possibly a Republican Senate. And what that means is that generally what we'll see from Washington is gridlock. It'll be very difficult to pass any new big regulation or new big tax. And Wall Street likes that. Typically, equities will rally on that type of thing. The other thing we might see is a lower spending out of Washington. And so what could that do? That might strengthen the dollar a little bit further here. I recognize that the real has been, I think, one of the best performing currencies, if not the best performing currency versus the dollar this year. But the dollar has strengthened considerably. against the yen and euro and pound. And that trend could continue. In terms of what that says about the general election or the presidential election two years from now, I think it's very difficult to make those projections. But what we would expect, again, is to see this divided Washington, which I think is supportive in general for equities and maybe the dollar as well. of the general election. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. And thank you. And thank you for joining us in another episode of Offshore Connection. For more information, Tell you. Do answer your question